Cristina Ferreira e o tenista João Monteiro podem não ter confirmado o namoro, mas isso não impede que os amigos brinquem com a situação. Foi o que fez Manuel Luís Goxa, que apareceu no 2 às 10, para surpreender a diretora de entretenimento e ficção da TV. Goxa e Cristina Ferreira formaram uma dupla de sucesso no Vocena TV, que estreou há 20 anos. Por isso, o apresentador de 69 anos não tem problemas em fazer piadas sobre a vida amorosa da amiga, mesmo que ela envolva o irmão de Francisco Monteiro, o vencedor do Big Brother 2023. Goxa chegou ao estúdio com um saco cheio de surpresas para Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. A primeira foi um decreto para Cristina assinar, no qual se compromete a casar na Basílica de Mafra, perto da sua terra natal. — Não podes casar nos dias 7, 8, 9 e 10 de junho porque eu vou estar fora com os amigos — avisou Goxa. Cristina quis saber quem eram esses amigos e Goxa revelou que ia à Disneyland com Joana Marques, Daniel Leitão, Vasco Palmarim e Bárbara Magalhães e os respectivos filhos. — Tu também podes ir lá casar, vestida de princesa, o teu namorado de príncipe e, como convidados, o Donald, o Mika e o Pateta — sugeriu Goxa. A brincadeira continuou e Goxa tirou uma bola de ténis do saco, lançando-a a Cristina Ferreira, que se riu da alusão ao desporto do seu suposto companheiro.